Fala galera, bem vindos a parte 2 do nosso tutorial combat e agora vamos fazer uma coloração bem bacana Tentei deixar ela bem básica, mas que ficou com um estilo bem legal pra vocês Então aqui eu vou passar todas as técnicas que eu usei e se vocês gostarem do tutorial Deixem o seu gostei e compartilha com seus amigos A primeira parte vai estar fixada no primeiro comentário, beleza? Que é onde eu ensino a desenhar tudo certinho Então vamos ao nosso tutorial É isso aí galera, nessa segunda parte nós vamos fazer essa coloração bem bacana E o seguinte mano, se você gostar desse vídeo, do meu estilo da aula, deixa um like aí, beleza? Colabora e você pode comentar outros tipos de tutoriais parecidos que eu posso trazer aí no canal, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu vou começar com o marrom que vai ter um papel muito importante no desenho O olho do Obita é marrom, o olho da Kona é laranja, a máscara aqui vai ser laranja Então nós vamos usar o marrom pra fazer vários detalhes aqui, inclusive na pele deles, beleza? Então assim, eu vou sombrear toda a parte da pele deles e toda a partezinha que vai precisar de marrom no desenho Porém eu não vou forçar, viu? Não precisa forçar o marrom quando você for fazer a pele, beleza? Que ele vai ficar numa tonalidadezinha legal e depois vai ficar muito bacana quando a gente fizer todos os detalhes Então eu vou fazer tudo aqui e depois vou mostrar pra vocês todas as partes que eu passei esse marrom Tranquilo? Vamos lá! Então tá aí galera, toda a partezinha que a gente precisava colocar o marrom Dá pra ver tudo certo, né cara? Cada canto aí E veja, somente aqui eu dei uma escurecida a mais porque é uma parte que tá mais escura, mais baixa Mas isso aí vai depender de você também Na pele da Kona eu passei mais leve ainda do que na pele do Obito Porque a pele do Obito é um pouquinho mais escurecida do que a pele da Kona, beleza? Então fica aí pra vocês essa dica Agora eu vou usar o rosa claro Como a nossa coloração é básica, cara Vai ser só o marrom e o rosa claro pra parte da pele, beleza? Então faz o seguinte, ó Vou passar o rosa claro por cima do marrom Que vai dar uma misturada bem bacana E depois, ó Aqui na parte do Obito Eu posso até forçar um pouquinho o rosa claro Galera, o rosa claro é esse aqui, ó Tá vendo? Ele é um pouco, né Sei lá, pro lado do bege Alguma coisa assim Porque tem gente que acha que é um rosa mesmo, tá? Então não confunda, beleza? Tá aí pra vocês, ó A tonalidade certinha Então bora lá E sim, na parte do Obito Eu já ia estar esquecendo, ó Vai ser mais escurecido Mais forte Tá vendo? Que ele vai ficar mais presente Na parte da cor, né, velho Eu vou passar assim, ó Bem de levezinho Porque ela tem uma pele bem clarinha Uma pele bem branca, né Então eu vou deixar bem leve Beleza? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou Pronto Agora dá pra perceber a diferença da pele De um pro outro, né? Como a cor Apareceu muitos pontinhos brancos Talvez pra vocês não esteja aparecendo Mas pra mim está Eu vou usar o lápis branco Pra dar uma homogeneidade A essa parte aqui, beleza? Então vamos lá É só passar o branco por cima, tá? Que ele vai gerar uma mistura, né? Entre as cores E vai deixar com menos pontinhos brancos também Agora vamos pra parte laranja do desenho No meu caso, velho Eu vou usar o laranja Dois tons, tá? E uma coisa que eu estava vendo Que eu esqueci, ó É de fazer um leve sombreamento Aqui na parte do olho Dos dois Na parte de cima, tá? Ó Com o marrom Beleza? Pronto Agora eu vou usar o laranja Primeiro eu vou usar um laranja mais escuro E seguida eu vou usar um laranja Um pouquinho mais claro Pra fazer os efeitos Se você só tem um laranja Usa só um, tá? Não tem problema Com o mais escuro Eu vou passar primeiramente Por cima das sombras Que eu fiz de marrom Tá? E eu vou passar um pouquinho por fora Em outras partes Deixando alguns pontinhos brancos Algumas partes em branco, tá? Por exemplo Eu vou definir aqui A parte que eu vou passar o marrom Tá vendo? Eu passo por cima de tudo E depois eu vou vir com o marrom mais claro Pra fazer a outra coloração Que na verdade Vai ser essa coloração aqui, ó Que vai dar um efeito de luz e sombra No desenho bem bacana Beleza? Então vai ficar assim, ó Com efeito de luminosidade Tá vendo? E eu vou fazer isso Em toda a partezinha Que tiver laranja no desenho Mas primeiro eu vou fazer a sombra Eu vou mostrar pra vocês, né? Vamos lá Pronto, agora tá aqui, ó Todas as partezinhas Que a gente ia precisar do laranja, tá? Todo escurecimento Todo sombreamento Agora eu vou vir com o laranja mais claro E vou passar nessas outras partes Que eu deixei em branco Agora vamos pra parte vermelha do desenho Que vai ser essa parte aqui E essa aqui, tá? Além do olho dele No caso eu vou usar o vermelho escuro Você pode usar o vermelho comum Se você quiser Eu acho que vai ficar melhor Se eu usar o vermelho escuro No meu desenho, beleza? Então vamos lá É só preenchimento agora, tá? Passa por cima do marrom também Galera, o cabelo da Conan É como se fosse tipo uma mistura de azul Com um lilás, beleza? Só como eu não tenho a exata cor da Conan Beleza? Eu vou usar esse aqui Chamado azul céu Se você não tem exatamente esse azul céu Você usa o seu azul E, cara Tenta arrumar um lilás E passa por cima do azul Que vai ficar legal também Beleza? Então vamos lá Fazer o seguinte Eu vou pegar Essa cor aqui Não vai ter muito sombreamento, tá? O sombreamento dele vai ser mínimo E pra fazer o sombreamento Eu vou simplesmente vir Com um azul um pouquinho mais escurecido Tá? E não vou forçar ele Eu vou apenas demarcar Onde vai ser Beleza? Todos os pontos Certo? Beleza No caso O azul que eu passei aqui É um azul que parece muito com violeta Mas você pode usar o azul escuro Certo? Agora vamos usar o azul céu Passar por cima desse azul mais escurecido Ó Vai gerar uma coloração bem bacana E depois eu vou usar ele Pra fazer todo o restante Ó Da coloração do cabelo da Kona Que vai ficar muito próximo A coloração real do cabelo dela Agora vamos pras partes finais do desenho Onde eu vou usar o preto Vou fazer todo o sombreamento aqui Na parte do cabelo do Obito Com o preto Beleza? E depois eu vou usar um cinza escuro Pra fazer a parte mais iluminada Mas eu vou mostrar pra vocês primeiro O sombreamento Inclusive o preenchimento Dessas partes aqui De baixo Tá? Então vamos lá Pronto galera Agora que eu usei o preto E veja ó Cobri toda essa parte Esse canto aqui também E a parte do cabelo Vamos usar um cinza escuro Pra fazer o restante Da coloração Vou usar o cinza escuro também Pra fazer uns detalhes Na faixa, na bandana E no olho deles Beleza? Vamos lá Então é isso galera Como ficou a coloração Depois que eu usei o cinza escuro Ficou muito legal Praticamente está pronto O nosso desenho Aqui na parte da cona Eu ainda vou colocar Alguns detalhes Que isso aqui vai ser Se você quiser colocar Beleza? Eu vou fazer meio que uns papéis Voando aqui Ao redor dela Então vou desenhar direto Mesmo aqui Alguns papéis Pra ficar uma coisinha Bem destacada E a gente sabe A cona Usa esse jutsu Que usa muitos papéis E é uma coisa legal A toa que ela é conhecida Como o anjo de papel Então vamos lá Fazer esses detalhes aqui E se você quiser Você pode fazer No seu desenho também Beleza? Pronto Pra mim já está legal Olha só como ficou Coloquei até na parte da pele E no cabelo dela também Aqui nessas partes A gente vai fazer um sombreamento Nessa parte inclusive Com o marrom Essa parte eu vou deixar normal Eu só vou colocar um sombreamento Com o marrom Aqui na parte da pele dela Porém essas outras partes de fora Eu vou voltar com o cinza E fazer apenas alguns efeitos Nos cantos Pra deixar um sombreamento Bem legal Nesses papéis dela aqui Beleza? Então tá aí galera Esse foi o nosso resultado final Eu espero que vocês tenham gostado Vocês podem ficar também A vontade Se quiser fazer um fundo No desenho Confia aí na sua criatividade Cria um fundo Pra esse desenho Que vai ficar bem bacana também Viu? Valeu pessoal Muito obrigado Pela sua participação A primeira parte Está no comentário fixado E até o próximo vídeo Não esquece Deixa um gostei aí Beleza? Tchau